Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Carlos Ferreira e é com muito orgulho que eu quero fazer mais esse curso gratuito. Dessa vez, um curso de Laravel 9. E qual que é a ideia desse curso? Ele é exatamente a gente criar uma aplicaçãozinha prática, onde eu vou mostrar na prática todo o poder de fogo do Laravel. Só pra você já ter ideia do que ele é capaz. E você ter ideia também, principalmente porque grandes empresas estão adotando o Laravel e vários devs também adotaram ele. Então, esse é um curso bem legal. Como vai ser um curso com um projeto prático e algo bem direto ao ponto, então eu não vou citar um detalhe em vários pontos, como por exemplo, Blade e coisas do tipo. Obviamente, se ficar algum gap durante o curso, pra quem nunca trabalhou com nenhum framework, depois eu posso usar uma específica abordando mais profundamente pontos específicos do Laravel. Mas, no geral, a ideia é que esse curso aqui seja algo bem prático, bem direto ao ponto. Porque a partir disso você já consiga criar a sua primeira aplicação e depois disso você vai evoluindo. Lá na Academy tem vários outros cursos pra você evoluir depois disso. Mas, enfim, essa é a ideia. Outro ponto importante também, em pleno 2022, ainda tem muito dev que tem resistências a ferramentas de alto nível. O cara quer utilizar a Docker, quer utilizar a Laravel, mas tem resistência ao Docker. Algo que não combina. Ou seja, eu quero utilizar uma tecnologia de ponta como o Laravel, mas tem resistência a outra tecnologia de ponta como o Docker. Então, não combina. Neste curso, eu vou sim utilizar a Docker, querendo ou não. E vamos juntos, vamos utilizar a Docker. Esqueça a StendChamp, UMP. Vamos passar para um próximo nível. É exatamente isso o convite que eu deixo aqui. Então, sem resistência, bora trabalhar com ferramentas de alto nível neste curso. É isso aí. Um grande abraço e bora para o curso.